Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy e hoje nós vamos estar continuando o encode aqui, onde a gente parou. Vamos nessa. O que é isso, velho? Uma manivela no meio da árvore. Que louco. Não está preso? O que é isso aqui? A prensa hidráulica. A prensa hidráulica. Eu pergunto o que está fazendo no meio da árvore. É melhor ativar primeiro. O que é isso aqui? Será que ela acorda agora? A pele sonora desse... Que é o ambiente é muito boa, velho. Mas... O jogo está muito bom. Onde é que era? Aquele negócio era lá atrás, né? Vamos testar uma coisa aqui. Negativo. Negativo. Para que eu vou usar isso? Glúdio dentro? Tipo um... Um resíduo de plantas. Muito esticado. Pode nem ideia. Aqui dá para não usar isso aqui, eu acho. Boa. Consegui uma corda já. Exatamente. Ah, o cano que o cara pediu. Outro... Autopido, sei lá. Um... Ta. Tá. O que que tem aqui mesmo? Ah, tá. Aqui é onde tá o... Paradinha. A gente não tem o material tudo indo, então nem adianta. Vou lá falar com aquele robô. Espera aí. Tem uma coisa aqui. Ah, pera, 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 pera. Eu jogo esse negócio melequente nele. É muito alto. Ah, quebramos o bagulho. Ah, isso aqui que a gente precisa. Não, não é? Aham, é tipo uma alavanca pra provavelmente funcionar o elevador. Lever, não tinha entendido o que era o lever. Uma alavanca, eu acho. A alavanca, eu acho. Sim, vai chover. Nós temos fixado o transporte. Estelar, tem sido um ciclo muito grande desde que eu tinha feito essa arma. Você vai nos dar a sua alavanca? Aham, por que eu ia fazer isso? Hum, você lembra de falar com nós antes? Só sobre o tempo? Espera, não, não o tempo. É difícil. Certo? Você disse que você vai nos dar a sua alavanca se fixar o transporte. Eu não lembro. Mas, desde que eu estou indo para o magneto, eu não sei por que eu não daria o tempo. Você quer dizer o pistão? Sim, pistão. Vamos lá para o transporte e eu vou dar a sua. Por favor, me pegam, então vamos lá mais rápido. Tá. Vou pegar ele. Eu acho que eu vou dar a sua alavanca para o transporte e eu vou dar a sua alavanca. Espera aí, deixa eu voltar ali. Não, não tem nada aqui. A gente ainda vem correndo atrás. Ah, é aqui, quer ver? Volta. Não tem como, mas eu acho que é aqui sim. Ah, ele trabalha nos canos. E agora, é hora de ir. Bom dia. Você precisa de maintenance. E não só para o pistão. Tá, e agora? Completando. Não tem mapa isso aqui. Beleza. Tem o que a gente precisa. Ah, a alavanca era para... Era para lá. Agora funcionou? Ah, é só subir? Tá aqui a alavanca. Tá, e aí? Olha ali, portos aqui. O que é isso? Description. Ah, tem tipo aqueles negócios para a gente olhar, né? O que é isso? Mato. Tá. O que é isso? Ah, é isso aqui. Merda. O Sam não consegue? Ah, não pode soprar. Beleza. Beleza. Deixa eu ver se é inscripção aqui. Inscripção. Tem um símbolo de ar e ele diz... Liga no céu e recebe sua resposta. O que? Tem um símbolo de ar e ele diz... Liga no céu e recebe sua resposta. O que é isso? Isso é tão incrível. Eu posso ver um pão daqui. E uma cave. Um bairro indigno. E, oh... Um escravo do ar e lago. Eu acho que agora podemos ir a muitos lugares na foresta. Ah, desbloqueou. Vamos ver com o Sam Agora desbloquear o mapa Que massa Entendi Caverna Ponte Tá, aqui é onde a gente tá Caverna, kubik Venho em acesso Tá Opa, aqui tem alguma coisa Pé de cabra, talvez pra abrir aquela caixa Seria isso Isso aqui Seria um token, mais outro token Estranho, né Estranho Estranho É, nós estamos no Saber de espaço, né Não é estranho Ali a gente já tava Turistic building Eu vi aqui Isso aqui é fio Android gigante É fio Cabo, eu acho Excuse me Olá, meu querido Fio Hum Hum Eu gostaria de me dar o password, e você pode continuar. Onde podemos conseguir o password? Eu não sei. Não, mas se isso é suposto ser encontrado, o que você precisa fazer é procurar por ele. Onde? Não ajudou em nada mais, tudo bem. Precisamos de um código. Nessa caverna aqui. Beleza, tem um negócio esquisito aqui, tem uma máquina. Máquina de vender, dá para não mexer? Alguma coisa caiu no chão. O que é o token? É, Shini token. Acho que é para usar naquele... Naquele console da... Vamos lá ver, espera aí. Era aqui, né? Liguemos o bagulho? Um... Quero dizer mais sobre este lugar e a missão minha pai tem? Isso é uma pergunta muito preocupante. Eu esperava algo mais desafiador. Então? Bem, isso é em Codia. É um epilocêneo paralelo no cêbreu. Podemos falar sobre isso durante horas. Ah, foi ele que criou isso aqui. Ele configurou o pato de 10 anos, né? Quando tiver 10 anos, eu... É, não dá. Vai levar muito tempo a gente me fazer 10 anos. 10 anos? Isso realmente importa? Desde que você já está aqui, eu não acho que é um problema. Com isso, para garantir que você está pronto para conseguir a missão, Ren planeou uma quest para você. Você deve solucioná-la para chegar à sala de controle e liberar a encodia para o mundo lá. A sala de controle? Liberar a encodia? Eu não entendo. Tudo será claro em breve. Mas primeiro, você deve ativar o mecanismo. O que é? 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 Eu não vou te dizer muito mais, mas eu vou agora fazer o acessível para você. Por favor, ativar o mecanismo e venha de volta quando você está terminado. Ok, vou também. Enfim, encodia! Tá, tem que ativar algum mecanismo lá na caverna. Pelo que eu entendi. Tá, deixa eu só ver uma coisa. Ok, a gente olhou. Acho que é aqui. Não. Não. Aqui? Não, ali não. Onde que a gente tinha ido? Na caverna? Tem um estilingue aqui em cima, velho. Eu não posso acertar. Por que nós vamos pegar uma estilinga? Eu não sei, mas nós pegamos. Olha, ativou o esquema aqui na caverna. Deixa eu vir com ela, porque eu achei com ela o negócio. Esse mecanismo... Tem um X no chão? É. Deve indicar um tesouro? Tem um símbolo da Terra. E ele diz, diga profundo no coração da Terra e diga a sua resposta. Que massa. O que é isso? Uma chave? Tá, isso aqui é o que? Um mecanismo íntegro. Deixa eu ver com ele. Ah, tem umas engrenagens faltando. Está perdendo algumas engrenagens. Não tem mais nada. Deixa eu ver... Tem ali e tem aqui. Mais pedra, velho. Cada lugar desse tem uma inscrição. Tem um desafio que o pai dela deixou pra... Pra ela, pega isso aí, velho. Caramba, mas é pedra. O que é que tá escrito aqui, Tina? O que é que tá escrito aqui, Tina? Tem um símbolo de água. E ele diz... ...que você vai entrar em águas estagnadas... ...e escreve sua resposta. Cada lugar tem um desafio. Que massa. Aqui, o que é que tem aqui? Um pedaço de madeira. Futuristic Building... Ah... Talvez pra eu empescar alguma coisa. O que é que diz aqui? Símbolo do fogo. Eu vejo com ele. Esse tipo de arquitetura É muito atípico para Neo Berlin Tá Não dá pra ir pra lá O jogo tá muito bonito A arte do jogo é muito bonitinha Tá, deixa eu tentar ir aqui Põe a pedra quadrada, redonda Talvez seja pra usar no estilingue, cara Ao contrário Não, aqui ó Redonda Quadrada Ah, pode ser a chave do baú, cara Isso aqui É muita coisa, calma Tá A gente precisa de alguma coisa, né O que seria, será Eu fui lá naquele baú Fui aqui, né Era pra trás? Não era aqui Não lembro se era aqui Era aqui, eu acho Ah, disse que a chave desse baú aqui, cara O que é que tem aqui? Um anzol Uma pá Tá Eu podia ter usado o graveto, né? Eu sou burro também Tá, deixa eu pensar Vou combinar o anzol ali Tá aqui, né? Obviamente é por isso aqui Eu acho que Eu acho que esse matinho aqui Não Não vou conseguir cavar capa, né? Tá, deixa eu tentar Esse aqui primeiro Tentar aqui Que da hora, velho Ah, chamou uma engrenagem Andar de novo? Não Não Na caverna, né? Ah, pé de cabra Talvez seja pra isso Ah, aqui Obviamente Eu acho que é a pá, né? Não Não Porque não vai funcionar A pá Precisa da Um cabo É Mas acho que isso aqui vai dar Ah, tá uma aqui, ó E outra é bem aqui, ó Ah, tem a ver com o desafio, né? Ah, isso aqui eu sei qual que é Porque tem a ver com o fogo, não tem? Ah, isso aqui eu sei qual que é Talvez bater as duas Tá, isso aqui obviamente é isso aqui Tá, onde eu conseguiria botar isso aqui pra me meter fogo? Na pedra? Não Talvez fazer isso no chão? Aqui? Onde é que eu vou meter isso aqui pra me botar fogo, velho? Aqui talvez Um bar seguro Onde é que nós vamos meter fogo, cara? Tem que ser aqui, né? Onde é que nós vamos botar aqui, velho? Floresta Eu já estou aqui Calma A gente tem faísca? Tem mais o desafio? Não tem Tem o código Tem que ser aqui, velho? Não faz sentido Ah, aqui tem uma fogueira Party place Achemos Ah, entendi Uma churrasqueira Aqui está o cano Tá vendo? Agora vai dar certo, hein? Mais uma peça Quer ver? Que da hora, velho Vamos lá na caverna e colocar Ahn Falta só mais uma Deve ser ali embaixo Na direita Não, aqui Bota só mais uma aqui, ó É, pelo que eu entendi Onde é que nós vamos achar um cabo agora? Dá pra nós manchar? Pé de cabra, talvez Não é que a gente vai achar um graveto Deixa eu pensar um pouco Tem aquele lugar onde o caramba A gente passar, né? O que tem aqui? É aqui que a gente não consegue passar O que mais que tem aqui? Aqui a gente já olhou Será que aqui não ficou nada pra trás? Tá Tá Tá, deixa eu voltar Lá em cima Lá em cima não tem nada Aqui não ficou nada Ali também não Ah, pera Deixa eu ver uma coisa Aqui a gente pegou tudo Não consigo mais pegar dessa meleca aí de novo Ah, entendi Ah, entendi Tá, aqui não tem mais nada Ah, ficou É, ficou ali Não tem É naquele cara lá Não tem outro lugar pra gente ir Não tem nada Roubou ele Deixa eu dar uma palada nele Ele ainda está sem alcança Tá Eu não quero dançar o seu próprio bot O que nós vamos conseguir um cabo, velho? Tentar quebrar essas pedras aqui Hum Ah, um pé de cabra, né? Boa O que tem aqui dentro? Um balde de beisebol Ah, agora ferrou Ah, os dois Nossa Ferrou Tem mais item ainda Tem um outro desse aqui Onde é que era? Acho que era aqui, não era Aí no comecinho a gente chegou Não, não é aqui Também não é aqui Deve ser aqui, né? Não era assim Era acho que em outro lugar Ali onde ele estava Ah não, aqui onde tinha É, tá Então usar esse bastão naquele Ah, naquele cara que está pendurado ali Ah, isso aqui na pá não dá Pode ser que dê, hein? Vou tentar aqui antes Ah, garoto Muito bem Hum Vou tacar a traca Que da hora, velho Mais outra Beleza, o que isso aqui vai fazer? É a minha pergunta Beleza Mete bronca Mais coisa ainda Ah, ali tem outra Tá, a gente tem uma bola Não faço nem ideia pra que servem essas coisas Tem uma concha Tem um pé de cabra Deixa eu ver com aquele cara Dá uma bolada nele, então Que bosta Ainda acho que é nesse cara aqui ainda Aquele cara do... Tá pendurado lá Ah, pode ser que com ele não dê, né Ah, eu viajo, velho Às vezes eu esqueço E não vou fazer com esse negócio aí Eu vou só pegar a boca Hum... Ou isso que seja pra mim usar lá Naquele esquema lá do elevador Quer ver? Onde tinha aquele esquema pra me berrar Mas ela não tinha força Não é berrar? Tipo, acho que era um sino Alguma coisa Uma trombeta Não sei Acho que é aqui, hein Que a gente não completou o desafio que tinha aqui A gente só olha pro... Pra vista Sabia Peraí, agora tu vai conseguir soprar Que da hora Deixa uma peça Vamos nessa Não tem mais nenhuma, né Pelo amor de Deus Chega Funcionou Tá, e aí O que aconteceu? Eu tenho que falar com ele? Tá, mas eu vou fazer o seguinte Esse vídeo já Já tá até mais longo do que deveria Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou Já deixa o like aí Comenta Compartilha Não gostou também Pode deixar o dislike Não tem problema Se você é novo aqui no canal Se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo Não esquece de se inscrever aqui embaixo E deixar o like Não esquece de ativar o soninho também Pra receber os vídeos E é isso Não esquece de beber água Principalmente se você passa muito tempo na vida do PC Jogando ou trabalhando E não esquece de ler alguma coisa também Independente do que seja Não sendo do PC ou celular Tá valendo Isso aí Até o próximo vídeo E... Falou... Tchau 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 Tchau